E aí Vamos devagar para a venda Vai, dois minutos, um minuto E vai, ó Preste atenção Fica de olho, ó Olha Vai para o meu acompanhado, né? Olha Já soube a minha Abraba, é? É Tá em cima, né? Tá em cima Ô me desça E vai jogando de ladinho Né? E ele vai jogando de ladinho A perna assim Vai E sobe E jogando de ladinho E jogando de ladinho Uh Vai vaquejado Tá ouvindo aí, gente? Isso aí Vocês tem que prestar atenção Já passou um minuto? Um minuto e vinte Vocês tem que ver que ele é treinado Isso começou a subir em pé de coco Com quatorze anos Tá com sessenta e três Tem mais de quinze anos Que sobe em pé de coco, meu amigo Então É indiscutível O homem é um profissional É arrochado Nasceu pra subir em pé de coco Pode encostar mais Tu agora Entendeu? Então, gente O homem é bom É espetacular Deixa eu ver se ele relou os peitos aqui Tu nem encostou com os peitos em pé de coco? Não, não encostou não Entendo aí, gente? Olha aqui como é que fica Olha aqui, gente Olha a distância Cadê? É um palmo aí Um palmo do peito em pé de coco Ih, é, né? A diferença Aí, ó Aqui é dois palmos ou mais Olha Olha É mesmo, velho Fica solto, roda pra cá Roda pra cá Olha, não cai não, velho Ele não cai não Ele tá mostrando que não cai, gente O homem é seguro É espetacular É sensacional O peito é quem faz arrochar aqui Agora Eu não encomendo a ninguém Que faça mal pra subir, não Porque se fizer ele sai Ele não sabe fazer Ele faz a peia pra cair Entendeu, gente? Ele tá dizendo que não recomenda Ninguém fazer Se eu fizer Ele garanta o que ele faz? Se eu fizer Um cara com mil quilos Pode subir Com mil quilos Mil Com mil A que você faz Você garante Um cara de mil quilos Pode subir Pode subir Com mil quilos E se cair É o pé de coco que cai com ele Que ele é pesado demais Com mil quilos Canhão Pé de coco com canhão Canhão, né? Não faz nada Com as peias dessas Se eu fizer Que não existe O cara com mil quilos Não existe o cara com mil quilos É mesmo 200 quilos Não existe ainda E o cara não pode nem subir Só o peso dele Não consegue subir É mesmo É verdade É verdade É mesmo É verdade Agora essa aqui Tem possibilidade De segurar Mil quilos Mil Mil quilos, né? Eu digo e aposto Tá vendo aí, gente? O homem faz e garante E quem quiser eu faço Então tira as peias Para não esquecer Se esquecer pode passar Um gaiato E levar ferramenta de trabalho Aqui não pode levar chuva, não Pode levar chuva, não E é, né? Ele passa um material Passa um óleo aqui Ele passa um material aqui Gente, ele passa um óleo De azeite Eu passei segunda-feira É óleo diesel Óleo diesel? É óleo diesel O dinheiro tem que chegar primeiro É, 350 um parzinho desse Porque eu quero vender Que eu estou precisando 350 E o dinheiro tem que vir primeiro É, eu tenho 5 par aí feitas 5 par feitas Quem gostar, gente Entra lá Manda lá nos comentários Eu gostei Como é que eu faço para comprar? Se quiser um ferro para descascar Também eu faço Faço na medida E se quiser comprar até coco Vendo também Vendo, vendo O dinheiro chegando O coco vai Agora só porque Nesses meios de mundo Tem muito coco Tem muito coco, é Agora só que não é do jeito meu, não Isso é bom, né? É bom Então, gente, muito obrigado Vamos embora